Bom dia, meninas! Hoje o Danielzinho tá indo lá pra casa das primas e ele tá todo bonitão, tava tirando foto. Olha que lindo que ele tá, né, Daniel? Ah! Dá pra mamãe. É uma xuxinha da mamãe. Coloca o óculos pras meninas verem que bonitão que você tava. Isso. Não, assim não, do outro lado. Isso. Olha que gatão. Colocou? Ah, não colocou. Coloca direito. Alá, não colocou. Colocou? Viserou. Colocou? 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 Colocou. Colocou? Tá de licença! Tá de licença! Viu? 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 Então, gente, eu vim aqui na casa do irmão da minha avó, que é meu tio, né? E enquanto a gente tava aqui almoçando... Eu não gravei nada pra vocês, mas eu tirei foto e, às vezes, eu posso postar uma fotinha pra vocês verem o almoço, tá? E daí veio a minha avó, meu pai, eu e o Daniel. Enquanto a gente tava aqui almoçando, né? E o Hélito tava lá se virando. Ele fez almoço e fez umas maldades pra vocês. E diz que... Eu ainda não vi o vídeo, tá? Diz que ele fez um bife suculento que nem eu sei fazer, que, com certeza, ele deve ter falado, assim, que o bife que eu faço não é tão gostoso quanto o dele, né? Vocês vão ver aí no vídeo que ele gravou, tá? Então, é isso. Eu tô aqui ainda na casa do meu tio. O Daniel tá por aí brincando. E a gente tá aqui. E depois eu vou postar com esse vídeo aqui pra vocês verem, tá? Hoje é domingo. Terça-feira eu já vou embora. Então, daí eu vou postar pra vocês. Pra vocês verem aí o que o Hélito Sabino está fazendo em casa, tá? Porque ele tá se virando. Lavando roupa. Fazendo almoço. E eu espero que quando eu chegar em casa, a casa esteja limpa. Pelo menos limpa, né? Como eu vou chegar à noite, então eu quero chegar e dormir, né? Com a casa limpinha, né? Pelo menos isso, né? Mas eu acho que ele vai dar uma arrumadinha, sim. Então, é isso. Depois eu vou postar o vídeo pra vocês, tá? E pra mostrar um pouquinho o que o Hélito tá fazendo se virando sozinho. Tá certo? Oi, gente. Estou eu aqui de volta. Hoje é domingo. Enquanto for, eu continuo lá no Paraná comendo churrasco no domingo. E mandando foto no WhatsApp. O que que eu estou fazendo? Almoço, olha aqui, ó. Qual que é o cardápio do dia? Bicho é cebolado, ó, gente. Ó, já tá bom, ó. Tá vendo? Bicho é cebolado. Quatro de chuvas básicos, né? Pra mim. Cebolado. O arroz que eu já fiz aqui. Não mostrei de fazer. Não é que todo mundo sabe como que faz arroz, né? Aí, ó. Já terminou aqui. Vou desligar aqui agora. Pois é. Eu tô aqui no domingo, sozinho, tendo que fazer comida. A bonita da dona Miriam Silva tá lá no Paraná, na casa dos avós. Acho que do irmão da avó dela, comendo churrasco. Mandou um monte de foto fazendo inveja, mas deixei ela, deixei ela. Ela acha que eu tô na pior? Ela não sabe de nada, inocente. Pois é, olha aí, ó. O bifezinho acebolado. Ah, e detalhe, deixa eu contar pra vocês. Esses dias aí, ó, que eu tô me virando na cozinha, tô descobrindo uns truques legais. Sabe o quê? Descobri como que fazer bife macio pra não ficar duro igual sola de sapato. Porque assim, isso aqui é coxão mole, né? Coxão mole não é assim um alcatra, uma picanha, mas também não é uma carne dura, né gente? Coxão mole não é um coxão duro. E de vez em quando os bifes que dona Miriam Silva faz, coxão mole fica duro que só. E eu descobri o segredo. Eu também já fiz bife de coxão mole que ficou duro. Só que eu descobri o segredo e eu vou ensinar pra ela. O segredo, gente... Primeiro que você não pode tampar bife, tá? Quando você tampa bife, ele já fica duro. E o segredo principal que eu acabei descobrindo Que eu falo assim pra ela Por que que eu como bife em restaurante e é macio e os daqui de casa fica duro? É porque deixa passar do ponto. Entendeu? Aí eu descobri ontem, eu fiz um bife mais que ficou suculento, ficou gostoso. Comi tudo, modéstia à parte, meu bife ficou muito bom. Melhor que o da fofa, inclusive, viu? Fofa não vai ficar chateada, não. Eu vou te ensinar a fazer igual. Aí, você vai virando e antes de secar aquela água totalmente pra fritar no óleo, você desliga. Sabe por quê? Porque o bife já foi passado. Já passei dos dois lados, já cozinhou. Já soltou aquela água quando tá secando. Quando seca de tudo, você desliga. Não deixa ele começar a fritar na gordura, não. Porque aí que ele fica duro. Fica igual uma sola de sapato. Então eu descobri até o segredo de fazer bife aí, ó, gente. Aí vai ter uma saladinha básica aqui, ó. De tomate com pepino. Tem uma salada de alface com tomate que eu comprei no restaurante ontem. Ainda tinha uma graninha. Catei as moedas e comprei. E aí, suco de maracujá. E agora eu vou almoçar. Aqui um pouquinho eu mostro o meu prato pra vocês. Bom, e cá estou eu sentado agora pra eu comer o meu almocinho de domingo que eu fiz sozinho, né? Almoço solitário. E aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês. É lógico que eu já cortei. Eu não vou conseguir cortar, usar as duas mãos pra segurar o garfo, a faca e cortar e filmar, né? Então eu já cortei, mas vou mostrar pra vocês o bife, ó, gente. Ó, ficou macio, tá? Olha, ó. Hummm. Morra de vontade vocês todas aí, ó. Quem faz bife e fica igual o sol é de sapato, aprende com o Ed Sabino. O segredo pra não ficar duro é não deixar passar do ponto. Você coloca o bife na frigideira, pouquinho de óleo só. Bem pouquinho. E vai virando, ele vai cozinhando dos dois lados, né? Vai ficando passado e vai soltando aquela água. Quando soltar aquela água e secar, pode desligar. Não precisa nem deixar mais do que isso, fritar. Porque quando começa a fritar na gordura, é que o bife fica duro e também suja o fogão tudo. Aí começa a espirrar aquela gordurinha e suja o fogão tudo. Então, ó, a dica do Sabino é dois em um. O bife fica macio, suculento e não suja o fogão. Tá, Danamira Silva? Quando chegar eu vou fazer um bife pra você ver. Como que eu descobri o segredo de bife suculento, ó. Hummm. Macio, gente, ó. Mais um pra vocês, ó. Com a cebola. Quem gosta de bife acebolado aí, ó. Olha aí, ó. Salada de tomate com pepino. Eu tenho alface com tomate aqui. Suco de maracujá. Quem gosta fica na vontade. Quem fica na vontade, corre e faz o marido pra cozinha, cozinhar. E é isso aí. Mais um dia da comida do Sabino. Ah, gente. Lavei roupa também. Sobrou até pra eu pilotar a máquina de lavar. Vocês acreditam? Depois eu vou lá fora e vou mostrar pra vocês as roupas. Já estão sequinhas no varal. E hoje é domingo, dia 20. Daqui dois dias, Dona Miri está de volta. A fofa vai chegar aí, Daniel. Aí ela vai voltar a comandar a casa. Entendeu? Aí amanhã, segunda-feira, provavelmente eu vou ter que dar uma geral, uma limpezazinha, uma faxinazinha, pelo menos pra disfarçar, né. Aí agora eu vou comer. E eu fico por aqui, ó. Arroz com bife acebolado sabino e salada e suco de maracujá e bife macio, tá, gente? Aprendam aí comigo, ó. Tá bom? Valeu. Aí, ó, pessoal, o Hélito Sabino teve que pilotar até a máquina de lavar roupa. Eu não mostrei pra vocês, ó, mas eu vou mostrar só as roupas aqui já lavadas e sequinhas, estendidas, ó. Todas essas roupas aqui, quem lavou foi a máquina pilotada por o Hélito Sabino, tá? Olha aí, ó. As roupas limpas já estavam quase todas sujas e eu tive que lavar. Olha ali, tem mais, ó. Praticamente toda roupa minha, tá vendo? Calças quase não tinha suja, não. Tinha só duas bermudas e tinha umas roupas... Opa, a camisa caiu. Já tá seca, vou ter que pegar a camisa. E ali, ó. Tinha até umas roupinhas do Daniel suja lá. As roupas de fofa. E lá no outro varal, lá no fundo, tá as cuecas, né? Os porta-fundico e as mescas. Eu não vou mostrar pra vocês também, né, gente? Mas aí, ó. O Hélito Sabino pilotou até a máquina de lavar, tá vendo? O Hélito Sabino não é fraco, não. O Hélito Sabino é pau pra toda obra. Aí, ó. Tá vendo? Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti